É um avião passando, caminhão na rua, cachorro latindo, enfim. Bom, galera, é o seguinte, hoje, depois de muito tempo que a gente tá retornando pro canal, a gente tá passando por algumas fases, né? E vocês sabem que a gente tem que fazer a fase do teste de fertilidade, que a gente tem que fazer o terceiro teste de fertilidade. E aí, o que acontece? A gente não conseguiu fazer porque a Tara atrasou uns 15 dias. Tudo isso? E aí, ela terminou o ciclo dela, enfim. Voltou o ciclo, encerrou, e hoje a gente tem que fazer. E agora a pergunta que eu não quero calar, será que ela tá com vontade de fazer xixi? Vamos gritar daqui. Vai lá! Vai lá! Ah, eu tô ali. Então vamos começar esse vídeo com o Twitter. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos! Tô começando mais um vídeo aqui pra você. E hoje é o seguinte, tô aqui com a parecida. Quando eu testar? Tô aqui com a parecida, porque você tem que fazer o quê hoje, meu amor? Xixi! Isso, a única função da parecida aqui hoje é fazer xixi. Então, ó, deixa o like pra gente, pra você continuar acompanhando essa saga da nossa tentativa, nossa, eu sou querendo ter filhos esse ano. Pra surpresa de todos, pensaram que assim que eu tirasse no primeiro mês, pá! É! Ia dar certo, né? Todo mundo manda assim pra mim. Ah, mas fulano, mas eu tirei. No primeiro mês, creio. Não deu certo, gente. Literalmente. Um dia depois, creio, mas não aconteceu. Então tá bem assim, meu Deus. Então, ó, deixa o like. Comenta bastante o número 1 que a gente vai estar comentando aqui também. Respondendo vocês no comentário. E se inscreva no canal que estamos 1 a 7 milhões, tá bom? É isso aí. E temos dois vídeos por dia. Temos dois vídeos por dia, às 11h30, 6h e às 20h os shorts. Isso. Então não perca o maradão no canal. Bom, vamos lá! Ai, eu tenho um bagajinho pra você na sua boca. O bagajinho inteiro. Não entendi. Onde é? Aqui e aqui. Deixa bem transparente. Não é muito. Aqui e aqui? Uhum. Espalhar aqui e aqui. Nossa, Gabriela, vocês estão aprontando. Ó, você vai limpar aqui? Lindo. Eu estou limpa. Eu estou hidratando os lábios. Hum, vai ir bonito. Agora eu vou tentar fazer xixi, né, gente? Olha o tamanho do copo, né? Porque não tem um copo pequeno. Bom... Não vai ser tão difícil de mirar. É o seguinte. Vamos falar um pouco sobre o que? Tá, né? Já está no terceiro teste de ovulação. Aqui está a ovulação, certo? Então, hoje, o nosso risquinho tem que aparecer... Novamente, tem que aparecer só um risquinho pra dizer que está numa fase boa, enfim, que ela continua ovulando. Por quê? Pra quem está perdido aí no mundo, ela está na fase de teste porque ela ficou 8 anos completo tomando anticoncepcional. Todo tipo de anticoncepcional, ela tomou, entendeu? Tem que aparecer dois risquinhos, né? Um risquinho. É dois, amor. Se você estiver com ovulano, com... É um. Dois? É um. É dois, né? Meu amor, é dois, vida. Um é negativo. Dois é positivo, vida. Olha aqui, meu Deus do céu. Um homem queima ainda comigo, olha. Leia. Se uma segunda ia aparecer, a segunda linha... Alá! Vai ser que deu um. Não é? Vai, vai fazer. No seu zóio que deu um. Então vai, entra no banheiro. Entra, entra no banheiro. Entra, entra no banheiro. Entra, entra no banheiro. Entra, entra no banheiro. Agora vai ser... Não acredito. Calma, calma. Foi sem querer. Calma, respira. Repila, passou, pronto. Pode fechar. Calma, calma. Vai logo. Calma, passou? Não, machucou meu dedo, cara. Fechou meu dedo junto na porta. Então tá bom. Deixa o meu dedo dar um beijinho. Eu fecho a porta. O que você falou que você ia fazer? Xixi. Então faz xixi. Calma em cima. Nossa, trocou a porta. Ok, agora a gente tem que esperar a presidora desse xixi pra gente saber o resultado. Se ela conseguir fazer xixi, eu vou escutar o barulhinho. Vem aqui, Per. Machucou o dedinho, Bele? Machucou. Machucou? Me esqueço. Me xixi, galera. Não consegue fazer xixi quando ele fala com você? É, tá, né? Desse jeito. Ô, meu Deus. Ainda consegui me enxar em mim, na minha voz. Olha a mão no copo. Ai, gente. Eu não quero saco esse negócio, não. Por quê? Que que tá errado? Parece que eu sou homem. Tá... O sentido tá estranho. Tá saindo. Tá saindo. O xixi... O xixi foi pra cima e vai chegar. Ué, como que isso é possível, Tainá? Isso não é possível, não. Tá, agora a gente tem que esperar pra gente saber o resultado, galera. Tô abrindo o papel pra colocar o negócio dentro do copo. Você mijou na mão, velho. Até nada desse jeito. A gente tá... A gente tá fazendo... A gente toma banho, né? Aí ela tem dois chuveiros, né? Ela fica no chuveiro dela. A gente tá conversando, tomando banho e tal. Aí, dona, ela faz assim, ó. Quando ela faz assim, ela tá fazendo xixi. Ela fica estável por alguns minutos, só que assim. Foi? Tá no copo. Tá no copo? Tá reagindo? Subindo. Abra aqui pra mim te ver, ó. Calma, menina. Estou esperando o chuveiro um tempinho. Não, mas beleza. Mas vem aqui e conversa com a gente. Calma, agora eu vou pôr a minha roupa. Então bota a roupa, meu. Eu vou lavar a minha mão. Então bota a roupa e lava a mão e vem aqui. Calma. Eu tô calmo. Meu Deus. O que que você tá fazendo agora? Tô limpando eu, meu Deus. Então limpa você, bota a roupa, lava a mão que vem aqui fora. Não. Se aparecer um risquinho no chuveiro, eu não tô na fase de eu pular. Esse é bom, Rui? Ué, não dá pra engravidar não, Zé? Ah, entendi. Tá vendo, tá vendo. É, tem que ter paciência. É assim que funciona. Bora! Meu Deus, eu vou te dar um soco. Calma, eu não preciso também de uma agressão tão assim. Sei que a porta te agrediu se tá brava. Bom, agora é o seguinte. A gente tá esperando reagir, vem cá. A gente tá aqui. Tá virado, mas ele tá reagindo. 5 minutinhos pra ele reagir, tá? Ali tá uma xixida parecida. É super normal pra mim pegar xixi se for parecido. Porque quando ela fez cirurgia, até um líquido saia dela, nós tirávamos, né? Então tá normal. Sim. É, agora a gente vai sentar aqui. Ah, igual eu já lavei sua bundinha, né? Quando você fez cirurgião. Que fico. Não, não, não. Agora a gente vai esperar o resultado ali e vamos ver o que vai dar, né? O que você acha que vai dar? Só tá 3 minutos, só tá 3 minutos. Vai dar certo? Vai dar certo? Vai dar certo? É, vai dar certo. Agora é o que tem. Ah, menino. Vamos esperar, né? Vamos esperar. É dois, dois pauzinhos. Deu dois pauzinhos ali. É um pauzinho. Não sei se vai dar. Nossa, que feio esse comentário. Vamos esperar, gente. Falta 3 minutinhos agora. Rapidinho. A gente volta. Uma eternidade depois. Gente, o resultado já saiu. Eu já vi esse filme, viu? Teve uma vez que eu fiz três testes disso aqui, ó. Só que pra gravide... Só que pra gravidez. E deu o primeiro risquinho e o segundo clarinho. Então, isso significa que deu um aqui escuro, você tá vendo? Tô vendo. E o outro clarinho, que eu estou entrando na minha fase de ovulação. Ou seja, há chances, há probabilidades de engravidar agora. Entendeu? Hummm. Você viu isso aqui? Hummm. Então, olha a direita. Eu vi, pô. E é isso, gente. Agora o que que faz? Não, agora tem que esperar o próximo. Bom, na verdade, assim, três meses a gente fazendo, deu tudo certo, né? A primeira também deu, a segunda também deu positivo, a terceira também. É que isso aqui, na verdade, é um teste de ovulação pra saber a fase que você tá. Se você tá ovulando ou não. Pra saber se tá na fase de engravidar ou não, entendeu? E assim, na verdade, a doutora tinha falado pra ela fazer isso. Por quê? Porque se tivesse algum momento que, por exemplo, o aplicativo fala assim, hoje você tá ovulando e fizesse e não dava ovulação, queria dizer que alguma coisa ou anticoncepcional deixou na parecida. Mas não, velho. A Tainá Prigri foi oito anos tomando anticoncepcional, todo mês que a gente tá fazendo os três acompanhamentos que a gente fez até hoje. Mano, tudo tá dando positivo. Mas eu sou jovem. Eu sou jovem. Uma jovem saudável, entendeu? É isso, gente. É isso, gente. É. Beleza. Aqui, então, tá mais um teste de fertilidade que vocês estão curiosíssimos pra saber. Deixa o like pra gente, se inscreva no canal, ativa o sininho. Não esquece que tem um vídeo todo às 11 e meia. Seis horas e oito horas, um short pra vocês, tá bom? Um beijo pra você. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.